O Vasco se complica na saída. Everton disputou, encarou, foi desarmado. O Ridley tem sobra agora, bola rolada pelo meio, Henrique Zagueiro bateu na trave! Henrique virou um atacante, agora explodiu no travessão! Ele faz mata do coração, 38 mil corinthianos na manhã! Andro Castanho! Intercesto no sétimo jogo como visitante do Atlético e ainda não ganhou. Sem empates e 10 derrotas. Aproveitamento de apenas 12% como visitante do Atlético. É a terceira equipe com menos. Zagueiro colombiano Oswaldo Henriquez, 28 anos, estava no esporte. Terceira temporada contra o Santos no Maratona. Vá no goberno do Marcelo Seneiro. Passou o lote, cruzamento, bola sem futebol! William Maranhão, Henriquez. Passos errados, 30 do Barco, 8 do Botafogo. A todo instante aqui é o número do jogo. É o Campeonato Brasileiro. Votada 17, finalzinho de primeiro turno. Gostela, Mano. Levanta para que pique em Angonão. E cruze de Henriquez. Vire, Melúcio, defensor Angonoke, tocando para Angon. E o campo de cima. Pira pro Flanque. O Vasco, as vezes, aqui é baixo. E, dessa forma, o Vasco fica com a bola. Grande coisa, né? O Vasco não passa a... Militão, o Militão coloca na área. Da foi o do Moisés pela esquerda. Vem o Botafogo, querendo o segundo gol. Tem cruzamento para o Lindoso, Henriquez. Quinto passo errado no Padrinho. Henriquez, o que é que é o Sábado 5? Vamos levantar para a área. Temos 16, segundo tempo. Lançamento na entrada da Griselha para o David. E a bola vem para a área de novo. A bola vem aqui para o Everton. Não perde tempo. Bate de cabeça do Henriquez, o que é que é que é o Everton. A nega não é a hora, a nega não é que engajar. Passa ele, já vai. Onde é que é o Dulo? O bate rasteiro para o Marinho. Vai, 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 vai. Os cabeceadores, mas com a bola no chão, em São Paulo, com uma dificuldade enorme nesse nível. Acho que a pessoa cruzou mal. A gente cruzou mal, né? Tem muita coisa para acontecer. O Vital, gol improvável, de cabeça. Boa bola, Everton tentou ali dentro, firme a defesa do Vasco. O Luiz polêmico na central do apito. Leonardo Gaciba, nosso comentarista, de olho, a qualquer instante. Gastão com o Henriquez. A U aparece aqui embaixo para receber o Henriquez. Ainda São Paulo e Cruzeiro, às 7 da noite, a exemplo de Grêmio e Chapecoense. Se consegue o primeiro drible, faz a distribuição à esquerda. Cruzamento para o cabe. Henriquez. Por enquanto, empate, Botafogo Vasco, 1 a 1, aqui no Milton Santos. O Brasil, ligado no Canal Premiere, acreditando na reação. O torcedor do Corinthians Fajer vai colocar o Gleison para correr. Melhor para o Henriquez. O colombiano aposta a corrida, sai na frente, chega na frente. E já recomeça no campo de defesa para o Vasco. Ao palo direito de um Cavarini que não tinha possibilidade de reação. Marca a protesta. Aperta o tempo, manda para frente, subiu lá atrás o Henriquez. Aperta o tempo, manda para frente, subiu lá atrás o Henriquez.